Bom, vamos falar agora de um probleminha que pode aparecer na sua pele, que muita gente considera um charme. Eu acho super bonitinho, que são as sardas. A partir de que momento que isso pode se tornar um problema na vida da pessoa? Como evitar as manchas na pele, que muitas vezes são causadas pelo sol? Como tratar? Tudo isso você vai saber agora, com os convidados que eu estou recebendo aqui. Mas antes disso, eu quero que você acompanhe esse VTzinho. Vamos lá! Charme para umas, dificuldade para outras, as pintas e sardas fazem parte da vida de quase todo mundo. Podem surgir por influência genética, mas o principal fator desencadente é o excesso de sol. Mais comum em pessoas de pele clara, as sardas, assim como as pintas, podem ser clareadas ou removidas, dependendo da necessidade de cada um. Geralmente, essas manchinhas não são prejudiciais à saúde, mas podem servir de alerta para que os cuidados com a exposição aos raios ultravioletas sejam redobrados. Existem mulheres que se sentem bem com as pintinhas e não fazem questão nenhuma de escondê-las. É o caso de famosas como Juliane Moore, Letícia Spiller e Marina Rui Barbosa. Mas afinal, quando as sardas deixam de ser uma marca da personalidade para se tornar um problema? E aí, você gosta das suas sardinhas? Se você as tem ou não, você gostaria de eliminá-las? Será que tem uma forma de fazer isso? E as pintas? Em que momento que a gente deve começar a se preocupar com elas? Para falar sobre isso, estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Dere de Castro, que é médico especialista em dermatologia e estética. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado. Estou recebendo também a Eli Silva. Oi, Eli. Oi, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vinda, viu? Bom, vamos conversar sobre esse assunto, que eu acredito que muitas pessoas têm aí um cuidado especial com o sol. Principalmente se elas têm uma pele muito clara. Por que as sardas costumam aparecer nas pessoas de pele clara? As ruivas, as loiras? Então, o mais comum, Regiane, é com o sol mesmo, que é uma da principal causa, né? Que desenvolve as pintas e as manchas nas pessoas. Mas a pele mais clara possui uma fragilidade maior? Isso, é. Então, assim, sofre mais com os danos nocivos do sol. Tá. E pela falta da proteção solar, do protetor solar, que vai minimizar o surgimento dessas manchas. E as sardas também aparecem por conta do sol. Sim. Normalmente uma menininha ruivinha que já tem umas sardinhas, isso significa que a pouca incidência de sol que ela tomou já foi suficiente para isso. Isso, ela tem um fator predisponente de desenvolver as sardas. Tá. E o sol vai desencadear o surgimento dessas sardas mais rápidas. As sardas, elas podem trazer algum prejuízo para a saúde, se transformar, de repente, em algum tipo de câncer de pele? Ou as sardas são totalmente inofensivas? Totalmente inofensivas. Muito raramente pode acontecer isso. O que confunde sardas com pintas, com outras manchas que podem transformar, assim, malignas. Normalmente não. As sardas são lesões benignas de pele. São só uma questão de estética, então, né? Só questão de estética. E a partir de que momento que elas podem incomodar uma pessoa? Quando elas são em grande quantidade, no rosto todo, por exemplo? Isso. Hoje, muitos pacientes procuram a clínica para tratar as sardas por vaidade mesmo. Que querem sentir a pele mais clarinha, bonita, né? Que a sarda acaba envelhecendo a pele. Então, que com o passar da idade, vão surgir mais sardas. E elas crescem um pouco e fica feio a pele, dificultam a maquiagem. A gente está vendo aí algumas fotos, inclusive, de algumas famosas ruivas também, algumas loiras. Que a gente sabe que as sardas não aparecem com tanta frequência, porque, claro, elas devem se cuidar. E também por conta da maquiagem, que ajuda a disfarçar, enfim, o que elas não querem que apareça. A Juliana Moura é uma delas, olha o braço dela, deu para ver ali naquela foto. Que ela tem bastante sarda. A Letícia Spiller também, aqui na região do colo, né? Isso, tá. Fica bem evidente também. E eu não me lembro o nome dessa atriz, mas ela é uma gracinha, ela é muito fofa. É a Mariana Rui Barbosa, né? Ah, é verdade. E ela tem um cabelo inacreditável, que eu babo cada vez que ela aparece. Lindo demais, né, Eli? Agora, o tratamento, como a gente estava comentando, as pessoas que procuram por ele, quais são as opções que o mercado oferece hoje? Então, tem vários tratamentos, né? O mais comum, o mais prático de fazer no dia a dia é através do laser, ou seja, o que é mais conhecido como luz pulsada. A luz pulsada que trata as manchas com mais facilidade. Que é essa máquina que você trouxe aqui, vamos conhecer? Isso, que é essa máquina que é a máquina de luz pulsada. Ela tem um filtro com comprimento de onda, né? E esse comprimento de onda que vai agir em cima do pigmento da mancha. Então, através... é como se fosse queimando mesmo essa mancha para formar uma crosta e descamar. São necessárias muitas sessões? Não, não tem necessidade de muitas sessões. Em torno de três sessões, a gente consegue um bom resultado. Ah, é? Já clareia bastante? Já clareia bastante. Então, principalmente as manchas de decote, de mãos, com três sessões, a gente consegue melhorar 90% das manchinhas. Então, quer dizer que a luz pulsada, além de tratar as sardas, eu consigo tratar aquelas manchas que aparecem também com o sol, com o tempo nas mãos. Isso, que chama de melanose solar. Melanose solar? Isso, então essas manchinhas de mão, né, do dorso da mão, são melanose solar, de decote, né? Então, a gente consegue ter um bom resultado, então tem tratamento, dá para ficar livre das manchinhas. E o que vai definir o número de sessões, o tempo de tratamento, é a coloração que ela tem. Isso, a quantidade de manchas também. E o tipo de pele. Quanto mais escura a mancha, melhora o tratamento. O laser, ele age em cima da cor, do pigmento. Então, se a mancha é escura, a gente consegue ter um bom tratamento. Aí mesmo? Quanto mais escura, mais fácil de tratar. As clarinhas discretas são mais difíceis, porque o laser não consegue enxergar, não consegue captar. Entendi. Porque o foco da luz é em cima do pigmento, da melanina. Os melasmas que aparecem em grávidas, muitas vezes, podem ser tratados com luz pulsada também ou não? Pode ser tratado, mas é só melhor. O melasma não tem um tratamento definitivo, que é diferente, que é uma mancha hormonal. O negócio é evitar mesmo, né? É evitar. Protetor solar a cada 5 minutos, as grávidas. Vamos aplicar, então, para ver como é que funciona? Claro que a gente não vai conseguir ver aqui hoje um grande resultado, uma grande diferença. É que o resultado é depois, é tardio. Mas quais são os cuidados que as pessoas têm que ter durante o tratamento? Tem que passar o protetor solar. Passar o protetor solar. Na mão, dá para a gente conseguir usar luva para proteger do sol. Então, esse aqui eu estou passando um gel que protege um pouquinho a epiderme, para não ter risco de queimar a pele do paciente. Deixa eu só mostrar no detalhe aqui para a câmera, as pintinhas, né? Vira um pouquinho, ah, para cá, isso. Para essa câmera. Então, essas maiores são as mais fáceis de tirar. Com uma sessão, a gente consegue eliminar. Que bom, né? Então, esse tipo de mão. Tá bem vendido a tecnologia, né? Principalmente para os pacientes claros, com pele branca, ruiva, são mais seguros, que o laser não tem contraindicação. Se fosse uma pessoa de fototipo alto, uma pessoa morena, aí tem que ter mais cautela. Aí tem que tomar cuidado. Mas quanto mais branca a pele da pessoa, mais seguro é de fazer o laser. Entendi. Vamos ver então como é que funciona. Vamos fazer. Mas eu vou querer saber dele, se dói alguma coisa, se é tranquilo. Então, a gente passa o... Você vai virar o rostinho para lá. Ah, não pode olhar, né? Quer colocar? Regina, coloca um óculos. Não pode olhar. Ah, tem um óculos aqui. Isso, pode colocar um óculos. Você vai colocar um também? O meu não precisa. Não precisa? Esse é o vídeo-rosso. Tá, deixa eu ficar mais bonito aqui então. Isso, para você ver. Deixa eu colocar em você também ali. Você não tem que se preocupar. Com licença. Coloquei certo? Colocou certo. Difícil acertar a orelha de outra pessoa, né? Coloquei certinho. Pronto, vamos lá. Ótimo de óculos. Vamos ver como é? Obrigada. Agora você vai ver tudo em 3D. Aham. Então, vamos começar. O disparo vai ter uma luz, uma claridade. Ah, tá. Então, é essa luzinha que vai agir. Então, nós vamos dar disparo por disparo em toda a mão do paciente. Tá. E a gente vai conseguir. Tem um ligeiro desconforto pelo calor, que a ideia é isso mesmo. É o calor do laser que vai agir em cima do pigmento para formar uma crostinha e ter a descamação. O que você está sentindo ali? Olha, é uma dor assim, é alguma coisa assim, bem rapidinha. Uma picadinha. Uma picadinha. Um pernilonguinho. Exatamente, mas assim, um pouquinho, não é nada assim, é suportável. Totalmente suportável, não precisa passar nenhuma pomada tópica anestésica, nada disso. Não, não. Só depois do tratamento pós, que a gente usa uma pomada de corticoide, que ajuda na cicatrização. Tá. Que alivia um pouquinho o ardor, né? E pode entrar com hidratante tópico também. E qual o intervalo entre as sessões que tem que ser? Uma vez por mês. Uma vez por mês. É, pode ser, varia de 20 a 40 dias. Em média, a gente pede o paciente para retornar em 30 dias. Tá. Mas assim, para de mão, três sessões a gente resolve o problema, a pessoa fica com a mãozinha clarinha. Além de melhorar as manchinhas, ainda estimula o colágeno, rejuvenesce toda a pele. Ah, ainda tem esse benefício? Tem esse benefício. Gente, é um dois em um. É. Que maravilha. Inclusive, quando as pacientes fazem só um punho aqui, vem a diferença do braço para a mão. Aí as pacientes voltam e dizem, ah, gostaria de fazer em todo o braço, né? Porque o resultado é muito interessante. Entendi. Nossa, então esse tipo de tratamento, ao contrário do que a maioria dos tratamentos que a gente vê por aí, para outros tipos de problema, que para causar o problema é assim. Para resolver são vários meses, às vezes anos. Nesse caso, não. A gente tem o problema se instalando ao longo dos anos, com o sol que a gente vai tomando, né? E o problema é resolvido de uma forma rápida até, né? É muito tranquila. A diferença é que tem que fazer uma manutenção, né? Daqui a um ano, dois anos, depende de cada pele, as manchas podem surgir novas manchinhas. Entendi. Porque se hoje tem algumas, com o passar do tempo, com o sol que tomou na infância, na adolescência, pode retomar, surgir novas manchas. Então essas não oferecem risco para a saúde com relação a tumores. Quando é que a gente deve se preocupar, por exemplo, em ficar, em avaliar uma pinta, em levar até o conhecimento de um profissional, para que ele reconheça se essa pinta, nervos, né? Que são conhecidas também, as pintas, se ela oferece algum tipo de risco para o paciente. Quando essas pintas alteram a característica dela, principalmente em questão de contorno, se a pinta, se a manchinha é irregular, se ela muda de cor, de formato e de tamanho. Então são esses quatro pontos principais para a gente avaliar na pinta. Se a pessoa tem uma pintinha desde a infância e ela está sempre daquele mesmo modelo, da mesma posição, do tamanho, não tem que preocupar. Mas se ela começou a mudar, mudou de toque, colocou duas cores, um preto, um azul, né? Se ela é disforme também, né? Desformes, ou começou a crescer, começou a coçar, ficou vermelhinha, aí é importante pesquisar. Tá. E depois da retirada dessa pinta, ela precisa ser estudada para ver que tipo de malignidade ela pode ter. Isso. A gente faz a biópsia, né? Encaminha para o laboratório para fazer o anato patológico, para dar um respaldo de que tipo de lesão que é. Se for a uma suspeita maligna, aí tem que ser tratado específico. Tá certo. E esse laser pode ser aplicado em qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo, tá? É excelente para a face, né? Que melhora a sardinha, estimula o colágio, rejuvenesce, melhora a textura da pele, né? E o paciente gosta muito, decote, que as mulheres procuram muito para decote. No colo, né? Isso, é. Que também está muito exposto, né? Muito exposto ao sol. Ah, legal. E por que marca mais? Principalmente onde tem a parte óssea. Então a tábua óssea absorve mais color. Ah, é? Então é, mãos, decote, sofre mais com o sol por isso. Você, a área que tem menos tecido, tem mais osso, então absorve mais calor. Ah, não sabia não. Interessante. Um dado muito importante. Bom, deixa eu agradecer a todos, então, o doutor Denner de Castro, que é médico especialista em dermatologia e estética, e também a Eli Silva, que participaram aqui da pauta com a gente. Muito obrigada, viu? Até uma próxima. Obrigada, doutor. Até. Muito bom, né? A gente saber não só como prevenir esses probleminhas aí, que podem aparecer não só nas mãos, mas como ele pontuou em várias partes do corpo, mas também como tratar, né? Que bom, três sessões, a gente está livre das pintinhas. Adorei saber disso.